Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e te desejo que o Senhor toque profundamente a sua vida e restaure o seu coração e a sua alma. Hoje nós vamos orar com toda a nossa fé para Deus te livrar de todo mal e a força poderosa do Senhor vai começar a agir na sua vida. A providência de Deus vai chegar até sua casa e vai colocar os teus inimigos para bem longe de você. Eles não vão poder te tocar, porque o Senhor vai te proteger e te guardar de todas as forças das trevas, ao seu redor. A nossa oração vai alcançar os céus e vai chegar aos ouvidos do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai estar do seu lado, blindando o teu corpo e a tua alma de tudo que te afasta do Senhor. Então fique à vontade para colocar nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E afasta todos os inimigos da minha vida, em nome de Jesus. Coloque tudo nas mãos do Pai e confia. Senhor, livra-me de todo o mal e afasta todos os inimigos da minha vida, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te pedimos que nos livre de todo o mal e nos afaste dos inimigos ao nosso redor. Eles são muito, Senhor, e se reúnem para conspirar contra nós e fazem amadilhas para nos prejudicar. Venha em nosso favor, meu Deus, e nos capacita para vencermos as lutas e tribulações do caminho. Fortalece-nos, Pai querido, para não cedermos às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal e nos levanta acima das águas que querem nos afogar. Resgata-nos, Pai, de toda humilhação e vergonha que nos fizeram passar. E nos honra com a Tua abençoada vitória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, derrama a Tua luz e a Tua proteção sobre nós. Não nos deixe sozinho, Senhor, e nos ajuda nas lutas e provações. Caminha conosco, Pai querido, e nos fortalece para enfrentarmos com fé todos os obstáculos que aparecerem. Derrama o Teu poder sobre nós, Senhor. Restaura os nossos sonhos e constrói os nossos projetos. Reestrutura nossa família e refaz os laços familiares. Traga a união para o nosso lar. A fartura para a nossa mesa. A saúde para o nosso corpo. O equilíbrio para as nossas emoções. A tranquilidade para os momentos difíceis. A paz para a tomada de decisões. O abrigo para as noites de solidão. O conforto para a nossa alma. A provisão para a nossa casa. E a prosperidade em tudo que tocarmos as mãos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 36, versículos 10 e 11. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, venha em nosso auxílio, meu Deus. E faça a Tua justiça na nossa vida. Não permita, Pai querido, que os inimigos nos destruam. E que a Sua arrogância nos cause mal. Estende o Teu amor sobre nós, Senhor. E não deixe que as forças do mal nos impeçam de andar para frente. Perdoa os nossos erros e defeitos, Pai querido. E derrama a Tua graça sobre nós. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. E Te pedimos que tome o controle da nossa situação. E nos abençoe de todas as formas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós confiamos no Teu poder para nos fortalecer e na Tua unção para nos salvar. Livra-nos, Pai querido, de todos aqueles que desejam nosso mal. Coloca um ponto final no nosso sofrimento e afasta os inimigos para bem longe de nós. Destrói, Senhor, com todo o trabalho de feitiço e bruxaria. Tira setas venenosas que lançaram contra nós. Corta os laços de morte, tira os espinhos do caminho. Derruba as muralhas, acaba com toda a inveja e pensamento negativo que enviaram para nós. Quebra as correntes que nos prendem ao passado. Arranca toda a mágoa e ressentimentos guardados no peito. E sará todas as feridas do nosso coração. Mostra que o Senhor é o nosso Deus e cuida de nós. Traga o emprego de carteira assinada. A promoção no trabalho. O sucesso nos negócios. A ajuda para pagar todas as contas e quitar com todas as dívidas. A fartura nas finanças e a prosperidade na vida profissional. Coloca as Tuas mãos sobre nós, meu Deus. E desfaz com todas as brigas e desentendimentos na nossa família. E unge as nossas cabeças com Teu olho santo. Inclina os Teus ouvidos para nós, meu Pai. E nos acompanha nesse dia que começa. Fortalece o nosso interior, meu Deus. Para conseguimos ultrapassar todos os desafios que aparecerem no nosso caminho. Porque nós Te entregamos os nossos sonhos e confiamos no Teu Espírito Santo para nos proteger e nos guardar de todo o mal. E por isso, nós Te agradecemos, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.